É isso aí, amigos. Nós estamos aqui com a Elenissa, treinadora do time feminino do sítio Barriguda, né? E ela está organizando a equipe para entrar no Ruralzão aqui de 2023, né? O Ruralzão de Monteiro. Fala aí um pouco desse time feminino que você vai entrar no Ruralzão. Estamos tentando, né? Para ver se consegue nós entrar no Ruralzão, só de casa. Graças a Deus estamos batalhando há muito tempo, treinando e vamos conseguir ir para o Ruralzão. No sítio Barriguda você conseguiu arrumar um time feminino sem ter nenhuma contratação de fora, Elenissa? Todas são de casa, todas. Que ganha ou que perca, é todas de casa. De goleira, zagueira, atacante, é todas de casa. E qual o recado que você manda para a galerinha que você está organizando para participar do campeonato? O recado que eu mando para o nosso time de lá da Barriguda é que elas estão todas de parabéns, porque nós estamos todas de casa. E quem está jogando com a gente não tem nenhum time, é todos pegando de todos os times para colocar para ver se ganha de nós. Coloca todo mundo de casa para enfrentar nós, é isso que eu quero. É isso aí, está dado o recado a Elenissa, a treinadora da equipe feminina do sítio Barriguda, que está organizando uma equipe, é uma equipe muito boa e quem sabe trazer o troféu e ser campeão do coração feminino da cidade de Monteiro.